O Natal é tempo de solidariedade e alegria, época de espalhar o amor ao próximo, principalmente aos que mais precisam, as crianças. Com essa filosofia junto de nossos parceiros e de você, telespectador, vamos arrecadar muitos brinquedos novos para alegrar as crianças carentes após um ano tão difícil. Escolha uma de nossas três unidades para doações. Alfa Channel, Desapego Chique e Escola Ursinho Branco. Ajude em nossa campanha de arrecadação de brinquedos. Juntos vamos fazer um Natal mais especial para as crianças que precisam. Um Feliz Natal da família Alfa Channel. Apoio Alfa Channel do Bem.